Olá meus amores, como é que vocês estão? Como vocês leram aí no título, viram pela capa? No vídeo de hoje falaremos sobre Rebelde e Netflix. Pois é meu povo, o público está um pouco dividido, né? Entre os que gostaram da nova trama e os que não gostaram. Mas isso sempre irá acontecer tratando-se de Rebelde e tudo que envolva RBD, né? Eu particularmente, inclusive já fiz um vídeo falando sobre o que eu achei de Rebelde e Netflix. Mas ao meu ver foi uma série que pro meu gosto me prendeu ali a trama desde o início. E eu gostei bastante, adorei toda a representatividade que tem na série. A questão de figurinos, a questão dos próprios cenários da série. E óbvio, a homenagem que eles fazem ao RBD. Então, quem acompanha a série, quem acompanhou a primeira temporada, e se você não conferiu, eu te aconselho já ir maratonar agora, que eu acredito que vocês já estejam de férias, né? Então aproveita pra maratonar, porque Netflix anunciou que a segunda temporada já estreia no dia 27 de julho, no finzinho desse mês. E assim, eu acredito que a primeira temporada foi realmente pra apresentar, né? Os personagens, pra gente conhecer um pouquinho de cada um. Pra deixar ali, né? Com uma pulguinha atrás da orelha do que irá acontecer com o futuro de cada um também. E pra nos mostrar um pouquinho da história e tudo. Pra gente ter aí esse, como que eu posso dizer, uma ideia de como vai caminhar essa trama. E aí, claro que, né? A primeira temporada teve que acabar com aquele gostinho de quero mais. Então, ficaram vários mistérios meio que soltos ali. E é o que a gente espera ver na segunda temporada. Pelo que estão falando, a segunda temporada será bem mais agitada, com mais conflitos e tudo mais. Até porque a primeira foi destinada a isso mesmo, a apresentação, pro público ir se identificando com os personagens. Então, temos lá o Esteban descobrindo que ele é irmão do Luca. Temos Luca sendo expulso. Temos a MJ ali optando. Não vou dar muito spoiler, mas ela escolhe um outro lado. Temos o Sebas, que está se revelando aí, né? Talvez, pelo que estão falando também, o personagem dele terá, assim, uma reviravolta nessa segunda temporada. Ele vai poder realmente ser quem ele é nessa segunda temporada. Então, estou ansiosa. E teremos a chegada de um novo personagem, que eles já anunciaram também em entrevista. Que é o O'Kane. O'Kane? O'Kane? Eu não sei a pronúncia certa, saberei assim que estrear. Mas ele será interpretado pelo cantor mexicano, Sá'Aq. E que vai ser parte de nossa grande família na segunda temporada. Aqui está Sá'Aq! Então, teremos mais um cantor aí para compor esse elenco maravilhoso. Porque assim, gente, eu não sei vocês, mas as versões que eles fizeram com as músicas de RBD, As próprias músicas de Rebelde Netflix, não tenho o que falar, zero defeitos. Então, segundo a mídia, esse novo personagem fará aí um rebuliço nessa segunda temporada. Então, eu já tenho aqui as minhas teorias de quem ele pode se aliar, ou ser um casal romântico, não sei. Quem assiste, acompanha, comente aqui abaixo, porque eu quero saber as teorias de vocês também. E eles que não são bobos nem nada, né? Já lançaram um clipe aí, antes aí, como pré-estreia, né? Da segunda temporada, o clipe Siempre Rebeldes. Eu já assisti, não farei react porque, né? Pelo fato de eu já ter assistido e aí não teria tanta graça. Mas confesso que gostei bastante também do conceito ali do clipe, né? Porque eles começam todo ali no padrãozinho, seguindo essa questão de postar. Mostra muito dessa questão de comprometimento com a internet, essa coisa tóxica, sabe? E no final, eles sendo o quê? Rebeldes, né, gente? Então, eu gostei bastante. O clipe tá muito bonito. Assim, a música em si não foi algo que eu falei de início que amei. Mas também não posso julgar porque eu sou dessas que eu não amo no começo e depois eu tô pondo no replay ali por várias vezes. Então é isso, gente. Eu quero saber de vocês agora, os que já acompanharam aí a primeira temporada. O que vocês estão esperando dessa segunda temporada? Me conte aqui nos comentários. Me diga o que vocês acham, quais são as teorias de vocês, o que irá acontecer com cada personagem. E de quebra, me deixa qual é o seu personagem favorito. Quando estrear no dia 27 de julho no Netflix, eu volto aqui depois que eu assistir pra eu dar aí as minhas opiniões sobre essa segunda temporada que eu estou botando muito expectativa, senhora Netflix. Então, não me decepcione, por favor. E é isso. Se você gostou do vídeo e gosta de Rebelde Netflix, deixa um like nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal pra não perder mais nenhum conteúdo. E um super beijo pra vocês e até a próxima. Tchau! Tchau!